O que, cara? Um beijão aqui e um abração pra você, hein? Deus te abençoe. Tchau. E aí, Gabi? É isso aqui. Bora pra frente. Pergunta das notas. Diz que você quer nota 10. Quero nota 10. Ela tem que ser médica. Ah, sim. A nota que eu quero ter. Nota 10. As notas que nós precisamos. Ok? Parabéns. Minha cheira. Você tem 55 anos. Tem que pegar forte, hein? Pegar forte. Mas tá aqui, ó. Papai da Segurança. Tem aqui o papai com... A família toda. Aqui, ó. Aqui, ó. Um abraço forte pra você. O Inhão. O grande Inhão. O Inhão. Dar pra você a maior força. Pra você. Aquela força, hein? Mais um, mais um, mais um. Mais um beijão. Aquele beijão forte. Na família. Aquele abraço forte. Na família. O Guigui. Guigui. Famoso de mim. Seu neto. Esse é o seu neto, hein? Seu neto, seu neto. Esse é o neto nosso de coração. Tá? Beijo. Beijo. Edna. Aquele abraço também. Tchau, tchau, da família. Família unida. Reza. Está sempre unida. Sempre orando. Fica com Deus a família toda. A família toda sempre unida. Váguera. Aquele abraço, hein? Geral. Para. Com muito amor. Muita alegria. A todos nós. Um bem amor. E atenção. Para toda a família. Se vocês quiserem. Soltarem. A. Com amor e a paz da família. Vamos nessa aí. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Este mundo é um cenário Que um teatro faria do conselho